Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Olha só, questão que vai tratar ali de operações básicas. Roberto tem uma nota de R$ 50,00, 15 notas de R$ 10,00, 17 notas de R$ 5,00 e 35 moedas de R$ 0,50. No total, Roberto tem em reais... Pessoal, a gente vai montando esse probleminha aqui, é bem tranquilo, não tem muito mistério, olha só. Ele tem uma nota de R$ 50,00. A gente quer saber o quê? O total. Ele tem 15 notas de R$ 10,00, ou seja, eu vou somar com 15 vezes R$ 10,00, correto? Porque ele tem 15 notas de R$ 10,00, beleza. Mais o quê? 17 notas de R$ 5,00, ou seja, 17 vezes 5, tranquilo? Mais 35 moedas de R$ 0,50, ou seja, 35 vezes 0,5, que é metade de R$ 1,00, perfeito? Agora, eu tenho que resolver essas multiplicações aqui e somar tudo. É bem tranquilo essa questão. Olha só, 50 eu mantenho porque já está inteiro. 15 vezes 10 dá 150, concorda comigo? Bem tranquilo de ver isso. 17 vezes 5, também é tranquilo de ver, mas eu vou fazer aqui na mão com vocês. Olha só, deixa eu apagar aqui a borracha. 17 vezes 5, 17 vezes 5, vou fazer aqui embaixo, pode ser aqui, deixa eu descer um pouco. 17 vezes 5, 7 vezes 5, ou 5 vezes 7 é 35, então fica o 5 subiu 3. 5 vezes 1 é 5, com mais 3, 8, 80 e 5, perfeito? Então, 17 vezes 5 é igual a 85. Mais 35 vezes 0,5, 35 vezes 0,5. Se você já tiver mais na atividade, você também vai saber de cara, mas vamos fazer aqui o passo a passo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que imaginar que não tem vírgula e realizar a conta normalmente. Fica 5 vezes 5, que é 25, ficou o 5 subiu 2. 5 vezes 3, que é 15, mais 2, 15 mais 2, 17. Fica 17 e o 5 aqui. Se eu multiplicar depois tudo por 0, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 3 é 0, então não importa, nem vou fazer. O que eu tenho que fazer aqui? Colocar uma vírgulazinha, certo? Aqui só tem uma casinha, então eu diminuo uma casinha aqui. Beleza? Ficando 17,5. 17,5. Ou seja, 17 reais e 50 centavos em moedas de 50 centavos. Beleza? E agora vamos somando. Olha que fácil. 50 mais 150, a gente conhece como 200. Aí mais 85, mais 17,50. 17,5. Esse 200 eu posso juntar com 85, ficando 285. mais 17,50. Sobre o quê? 285 mais 17,50. O que a gente vai fazer aqui? 285,00 reais e 0,00 centavos. Completando, né? Mais 17,50 reais. Observe que eu posso colocar esse zero aqui. Porque é 17,5, ou seja, 50 centavos. A metade de 1,00 reais é 50 centavos. A gente tem que somar esses dois valores. 0 mais 0 é 0. 0 mais 5 é 5. Vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 7 é 12. Ficou 2. 2zinho aqui. E sobe 1. Perfeito? Sobe 1. 8 mais 1, 9 mais 1, 10. Ficou 0, subiu 1. 2 mais 1, 3. 302 reais e 50 centavos. Resposta, letra E. Até a próxima questão. Um forte abraço. Um forte abraço. 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 3. 3, 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 4, 6, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10.